Ô Zé, eu queria abrir o nosso papo matinal aqui contigo. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, no discurso que ele fez na cúpula dos BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, disse que vai revelar uma... O feminismo também critiquei a... Aí, muito bem, vamos voltar aqui. Ele disse, Zé, que ele vai revelar uma lista com países que compram madeira ilegal da Amazônia. Eu queria que você nos contasse em que contexto ele fez essa afirmação, Zé. Pois é, o contexto aqui é meio complicado, né? Numa reunião do BRICS, que são os países em desenvolvimento, né? E, na verdade, ele está respondendo e partindo para o ataque como forma de defesa, dizendo que os países que criticam o Brasil e que cobram do Brasil uma atenção maior na Amazônia, na verdade, colaboram para a devastação da floresta amazônica, comprando madeira brasileira e de forma ilegal, fazendo receptação, ou seja, comprando contrabando. O Brasil tem o próprio nome ligado à madeira, né? Que é o pau-Brasil, o vermelho do pau-Brasil, que era usado antigamente para tingir roupas, né? E o Brasil tem toda uma relação e hoje é um grande exportador de madeira. Mas exporta madeira que pode ser replantada, como eucalipto, pinos e outras madeiras, e até madeira de lei, mas extraída de um processo sustentável. Acontece o seguinte, que há a nota fiscal falsa. O Brasil está exportando madeira de lei e a moda no mundo inteiro é IP, né? Está exportando madeira de lei, mas, na verdade, a nota fiscal vai como se fosse eucalipto, que é uma madeira mais fácil de ser produzida, muito mais rápida, né? E que tem um reflorestamento legal e que as notas são emitidas. Agora, quem mostra isso é a própria Polícia Federal. A Polícia Federal fez um levantamento e, vamos dizer, colecionou dados de madeiras brasileiras como se fosse um DNA. O presidente usou esse termo DNA. Não é um DNA, mas é como se fosse. É uma marca registrada. E ali, ele já até mostrou na live dele várias bolachas, assim, de madeiras, contendo ali dados exclusivos de madeiras nacionais. E, através desta coleção, o Brasil fez as investigações e chegou à conclusão, por exemplo, que a França e a Alemanha são países que compram madeira ilegal do Brasil. O que o presidente quer dizer com isso? Olha, antes de apontarem os dedos para o Brasil, cuidem do seu próprio mercado, ou seja, quem compra madeira ilegal acaba fortalecendo um mercado ilegal de desmatamento e de exportação de madeira. Aí, os exportadores já estão dando pulo dessa altura, dizendo que o governo brasileiro está dando um tiro no pé, que a exportação de madeira é um caminho viável, que é rentável para o Brasil. E aí, provocou todo esse debate interno. Mas o presidente Jair Bolsonaro mirou na França e Alemanha, que compram, segundo a Polícia Federal, madeira exportada ilegalmente. IP, Paulo. Muito bem, Zé. Ô, Joel, o que eu estou sentindo aí do presidente da República é que ele quer expor uma hipocrisia, né? Você acha que isso vai funcionar? Vai funcionar, talvez, para piorar, para prejudicar ainda mais os interesses econômicos do Brasil, Paulo. O presidente revela que alguns países, tenho certeza que tem outros também nessa lista aí, importam madeira brasileira ilegal. Ou seja, ele está admitindo que ele conhece que o Brasil está produzindo madeira, produzindo, extraindo madeira de forma criminosa, com a anuência, inclusive, do nosso governo. Então, por que ele não combateu? Ele que tem que explicar agora. Então, combata esse crime ambiental que está acontecendo aqui. E outra, o ponto maior que ele quer fazer é que é o seguinte, já que pessoas e empresas importam madeira ilegal nossa na França, então, quando o governo francês critica a destruição da Amazônia, a gente não precisa parar de destruir a Amazônia, a gente não precisa fazer nada quanto a isso, não deve ouvir eles. É de um contrassenso, é de uma falta de qualquer sentido lógico total. O Brasil, ele na União Europeia, no acordo Mercosul-União Europeia, tinha um grande aliado. Ainda tem, na verdade. É um país que mais quer que esse acordo vigore, que ele entre em operação e que a gente possa ter um comércio mais livre entre os dois blocos. Seria ótimo para os dois. Que é a Alemanha. A Alemanha, muito mais do que a França. A França tem essa agricultura forte, ela é uma voz mais de retração, de querer encontrar motivos para não acontecer. Mas a Alemanha, não. A Alemanha é um dos que quer que o Brasil e que o Mercosul comercializem mais com a União Europeia e que quer aprovar esse tratado. O Brasil, agora, tentando botar, ofender a Alemanha junto aí, um país que quer nos ajudar nessa, apenas nos distancia, primeiro, do objetivo de concretizar esse acordo comercial União Europeia e Mercosul. Lembrando que quando o governo Bolsonaro conseguiu aprovar ele na primeira fase, eu, por exemplo, elogiei. Acho que é uma coisa positiva. O Brasil precisa disso e é muito bom para nós. Então, isso ficou mais distante. Pelo contrário, ele está só criando mais animosidade, inclusive, com nossos aliados ali, como é o caso da Alemanha, nesse acordo. Segundo, ele vai piorar a vida da exportação de madeira brasileira, inclusive quando ela é feita de forma legalizada, porque agora botou isso na mira e, para muitos importadores aí, não vai importar se o presidente declarou que há alguma madeira que está em falsa. Toda exportação de madeira brasileira aí vai ficar sob dúvida e sob cheque agora. Eu não duvido que a gente possa ter algumas retrações nesse sentido por causa disso. E não faz nada para resolver o problema real de desmatamento da Amazônia, do aumento das queimadas na Amazônia e no Pantanal, que são problemas reais, que o mundo inteiro está vendo, e não são só os outros países. É o Instituto Brasileiro, como o INPE, que nos avisa que as queimadas estão passando de qualquer limite em que o governo brasileiro parou de autuar infratores, parou de aplicar multas, parou de combater a grilagem, quer fazer a anistia da grilagem, quer permitir o garimpo liberado, inclusive, de garimpeiros ilegais. Então, é um tiro no pé geral do nosso governo agora. Prejudica a nossa imagem lá fora, não justifica nem um pouco a gestão omissa, negligente, talvez criminosamente negligente, do meio ambiente que a gente está vendo, e prejudica os nossos interesses comerciais. Joel, eu entendo o que você está dizendo e concordo com uma parcela do que você está falando em relação a essa questão aí da atuação do Brasil frente a esses países. Isso é uma ótica de visão e eu acho que você está certo nesse sentido de enxergar que o Brasil tem outros interesses que com uma ação dessa a gente sai prejudicado numa parcela aí do movimento político que está sendo feito. Agora, existe uma hipocrisia muito forte nesse processo ambiental, principalmente por conta e por causa da França. A França, nesse momento, e aí eu acredito que esse seja o objetivo da tática que o presidente Jair Bolsonaro está tentando fazer, a França está vindo para cima do Brasil. Está querendo impor, inclusive, sanções ao Brasil e se dizendo a grande legalista, a grande pessoa que defende o meio ambiente, o país morque, enfim, não pode deixar a Amazônia acabar, mas a partir do momento em que a França faz isso e ao mesmo tempo compra madeira de maneira ilegal, essa é uma hipocrisia que precisa ser exposta, porque o Brasil também não pode só ficar apanhando, 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 abaixando a cabeça para países como a França e, enquanto isso, o seu Emmanuel Macron vai promovendo essa verdadeira hipocrisia. Então, eu acho que são dois lados aí que a gente precisa medir. Eu entendo o teu ponto, concordo com isso, mas também existe um outro lado que o Brasil só vai apanhar, então, nessa história? Nós só vamos ficar apanhando, apanhando, apanhando? Mas deixa uma coisa, Paulo, o Brasil não está apanhando, não é que a França é contra o Brasil nem nada disso. Existe um problema ambiental brasileiro. Nenhum país é 100% positivo e correto nas ações ambientais. Todos precisam melhorar. Olha o esforço que diversos países têm feito para poluir menos. E muitos deles não fazem o esforço que deveriam estar fazendo. A gente sabe como é difícil reduzir as emissões. Agora, ele está acusando o governo francês de criminosamente comprar madeira? Acho que não chegou a isso. Ele está dizendo, olha, tem importação indo para a França, mas não imagino que seja o governo Macron que esteja comprando madeira ilegal ali. Deixa eu dar um exemplo similar. O Brasil, corretamente, critica e condena as violações de direitos humanos na Venezuela, não é? Estamos certos em fazer isso. Nosso Estado tem que fazer isso porque a ditadura venezuelana está em um nível de monstruosidade e de tiranias, as piores tiranias que a gente tem notícia na história recente. O governo brasileiro tem que fazer isso. Imagina se o Maduro chegue e fala, olha a hipocrisia do governo brasileiro, a polícia militar brasileira, do Estado brasileiro, mata jovens na periferia. Teria algum sentido ele fazer isso? Isso desculparia o Maduro em alguma medida ele apontar isso? É óbvio que a gente tem problemas com a nossa polícia, é óbvio que o Brasil, às vezes, acontece em violações de direitos humanos também, mas isso não muda nada. O fato de que, olha, a gente está vendo o que acontece na Venezuela, a gente está vendo as violações sistemáticas de direitos humanos e estamos condenando e se nada for feito, a gente vai ter que tomar medida sim. Zé, como é que você enxerga esse movimento da França? Você acha que o presidente Jair Bolsonaro faz bem ao fazer uma contraposição ao Emmanuel Macron nesse sentido? Estamos com um probleminha no áudio do Zé. Só eu não escuto o Zé. Zé, está na escuta? Eu também não escuto. Zé, pode ir? Agora sim, agora sim. Zé, voltou. Pode falar. Tá. Então, o Joel leva em consideração uma falta de visão global de que o Brasil está colocando fogo na floresta amazônica, está desmatando para exportar madeira. Isso não é verdade. Essa comparação com a Venezuela não é própria, porque o Brasil não está fazendo isso. O que está acontecendo é uma guerra para o mercado do agronegócio e que o Brasil está sendo vítimo. O presidente está reagindo exatamente para mostrar esta incoerência. Quando você compra um carro roubado, aí é uma comparação viável, compra uma peça roubada de um carro desmachado, você está alimentando um mercado de roubo de carro que pode chegar a roubar o seu carro. Então, é isso que quer mostrar o presidente Jair Bolsonaro. E muita gente disse que ele fez uma denúncia falsa, uma denúncia vazia. E não, ele tem dados e tem investigações mostrando, inclusive, quem são os clientes desse mercado de madeira ilegal. Ele está mostrando os clientes. Além disso, ele está dizendo também de que o Brasil não vai ficar calado e quem apontar para o Brasil terá também que administrar e raciocinar sobre os seus próprios erros. Aí, ele fala mesmo que muita gente diz que não é válido, mas ele diz quem está reflorestando é porque já tirou a floresta, está reflorestando porque não tem mais onde desmatar. E o Brasil ainda preserva a floresta amazônica. Ela existe porque há todo um cuidado aqui no Brasil. Está em jogo, Joel, não sejamos ingênuos. Está em jogo, é o mercado do agronegócio, sim. E o presidente Bolsonaro está tentando proteger o Brasil dessa ideia. E usou essa tribuna importante que é a reunião dos BRICS. E a guiana francesa, também é importante a gente pontuar isso. A guiana francesa, que é território ultramarino francês, também possui compra de madeira ilegal. Joel, você quer encerrar? Vamos pontuar finalmente. Sim, está em jogo o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro percebe também que se o Brasil não mudar a sua postura ambiental, a gente vai começar a sofrer boicotes. Tem grandes empresas multinacionais que já estão parando de comprar produtos brasileiros. Você tem a União Europeia agora correndo o risco de jogar no lixo esse grande acordo comercial que a gente poderia estar firmando. Lembrando que a Alemanha, no caso, é a nossa aliada por esse acordo. Mas mesmo ela está começando a botar em dúvidas. Mesmo ela está sendo atacada pelo... O Zé Maria está... De que lado você está nessa disputa? De que lado você está nessa defesa do Brasil e no ataque dos adversários do Brasil? Eu estou do lado da defesa do acordo comercial Brasil-Mercosul-União Europeia. Eu quero que esse acordo vigore, porque ele vai ser benéfico para os dois lados. E na União Europeia, eu estou do lado da Alemanha. A Alemanha é favorável a esse acordo. A França, não. A França procura pretextos para poder recusar o acordo. A Alemanha procura nos ajudar até. Eu lembro quando o novo embaixador alemão chegou aqui no Brasil recentemente. Ele disse, olha, vocês precisam mudar algumas coisas aí. O Brasil podia ter outra postura. O Brasil podia chegar. Tá bom, a França e a Alemanha. Todos nós queremos esse acordo. A Alemanha, você está com a gente aqui. A gente quer aprovar isso. Mas, ó, temos aqui a lista da Polícia Federal. Cada bilionário. Se o Brasil abaixar a cabeça... Até o Putin elogiou o presidente Bolsonaro. Se abaixar a cabeça, se dar por vencido, acaba. Isso aí não tem argumento. Uma negociação só é boa quando você tem argumento para negociar. Joel, o grande ponto dessa história toda... Joel, o grande ponto... Joel, o grande ponto dessa história toda é que há países lucrando com esse discurso hipócrita, ambientalista, nas nossas costas. Se a gente não tem um discurso um pouco mais firme nesse sentido, simplesmente a gente só apanha nessa história e não leva a nada. Esse é o ponto. A França está sendo hipócrita. A França está sendo hipócrita. Você acha que o discurso deveria ser de combate e colaboração para acabar com isso? Concordo, Paulinho. Ao invés de jogar isso no ventilador? Eu concordo, concordo. Porque o Bolsonaro está jogando um negócio no ventilador sem nenhuma proposta para, de fato, combater o que importa. Concordo que eu acho que falta. O que é o que importa para a gente é o que importa também para outros países. Nesse sentido, eu concordo contigo. Talvez eu acho que falte, sim, um discurso mais de, olha, nós precisamos preservar cada vez mais. Enfim, um discurso não tão agressivo nesse sentido. Não, nem isso. Existe um problema. Existe compra de madeira ilegal. Temos dados e queremos colaboração desses outros países para acabar com isso e acabar com essa hipocrisia. Tem como fazer. Ué, isso é uma proposta. É uma coisa que acho que todo mundo concorda. Quem quer importar madeira ilegal? Agora, jogar no ventilador... Vamos pontuar duas coisas, Paulo. Fala, fala, Joel. Vamos pontuar duas coisas. Primeiro, o Putin é um desastre nas relações dele. A Rússia recebe sanções econômicas o tempo inteiro. Ela sofre muito com isso. A Rússia não é um exemplo do que a gente quer fazer no plano internacional. Aliás, é preocupante que a gente esteja muito mais próximo da Rússia agora do que de qualquer outro. Segundo ponto, se o Bolsonaro estivesse a sério pensando no interesse nacional e não em só jogar para a plateia dele de direita aqui no Brasil, ele faria o seguinte, olha aqui, França, Alemanha, vocês estão apontando a piora no desmatamento brasileiro? Ok. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui, lista da Polícia Federal. Tem madeira brasileira sendo importada em grande quantidade ilegal para a França, para a Alemanha. Vocês vão nos ajudar. Mas é isso que eles estão fazendo, Joel? Vocês vão ter que nos ajudar. Não, vocês vão ter que nos ajudar a preservar a Amazônia aqui. O que o governo Bolsonaro faz é o contrário. Ele diz, eu não vou preservar a Amazônia porque é tudo mentira e vocês são hipócritas. e mais, eu não quero o dinheiro de vocês. Lembra que o Brasil tinha o fundo Amazônia financiado em parte pela Alemanha. A gente recusou este fundo agora. A gente não está aceitando, a gente está negando o dinheiro internacional que poderia estar ajudando no combate ao desmatamento. O Bolsonaro usa isso como o Maduro usa aí, olha, a Polícia Militar, a Polícia Militar brasileira está matando o jovem aí. Portanto, eu também não preciso se preocupar com direitos humanos porque vocês são hipócritas ao me acusar. É a mesma coisa. José, você quer encerrar? Eu vi que você estava querendo falar alguma coisa. É porque o objetivo é esse, de demonstrar esta hipocrisia e de dizer isso mesmo, não comprem madeira ilegal do Brasil porque assim estarão contribuindo com o desmatamento. E o Putin, ele é respeitado nas negociações exatamente porque ele joga duro. Se ficar como antes, deixando as ONGs falarem em nome do Brasil, nós vamos para o buraco, né?